Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus irmãos, amigos, adeptos e simpatizantes do culto afro-brasileiro Umbanda. Meu nome é Rodrigo de Xangô e estamos aqui a mais um vídeo. Na outra vez que lê! Então meus irmãos, estamos aqui a mais um vídeo, escolhi sete pontos hoje que eu acho de fundamento muito importante dentro da nossa religião. Vou estar falando sobre o dendê, sobre o mel, sobre a água, sobre a cachaça, sobre o azeite doce, o sol e o fogo. Primeiro ponto, dendê. As pessoas veem o elemento dendê, o dendê como um elemento que esquenta. Eu já uso o dendê na minha doutrina como um elemento de ativação, de ativar uma energia que está muito parada. O mel, eu não uso para adoçar. O mel sim adoça, mas tem que ter pontualidade, quantidade pouca. Eu costumo usar mais o açúcar cristal para adoçar. O açúcar cristal para adoçar. O mel é um elemento que vem do sangue da abelha. Tudo que é sangue esquenta. Então é usado mais para esquentar. A água, o equilíbrio de tudo. O equilíbrio da nossa vida, o equilíbrio do nosso corpo e o equilíbrio do orixá. A centralização, o equilíbrio, a água. A cachaça, um elemento de purificação, que vai purificar qualquer energia ruim, negativa, através da cachaça. A azeite de dendê, muito conhecido, muito utilizado em batismo, para consagrar, consagração. O sal, o elemento fundamental. Sem sal não há vida. Então é o elemento que dá a vida, dá o sabor, dá o gosto, dá a vontade de viver. E isso serve para nós, carnal, como para o mundo espiritual, para as entidades. E o fogo, que muitos usam como um elemento ruim, aqui é usado como elemento da vida. O fogo da vida. O fogo que aquece. O fogo que dá a vida. O fogo que mantém a gente vivo. O fogo que quando a gente acorda, acorda alegre, acorda feliz, disposto. O fogo que queima toda a negatividade. Isso, meus amigos, é um vídeo de introdução de alguns elementos, de alguns utensílios que eu pontuei para estar colocando para vocês. Porque tem vários, vários, vários assuntos no decorrer dos vídeos que vocês vão estar vendo. Vou estar me aprofundando mais sobre esses utensílios, até para sair daquela receita de bolo. Para vocês, meus amigos, saber cuidar do Exu e da Pombogira de vocês da maneira correta. Cada corpo tem uma energia. Cada ser humano tem uma necessidade. E vocês, com a intuição de vocês, vocês reconhecer e saber utilizar, no momento certo, na hora certa, o que que o seu Exu e sua Pombogira precisa. Para vocês, com um simples padê ou farofa, vamos botar assim, vocês fazer acontecer e realizar os pedidos de vocês e a vontade de vocês, através do Orixá, com um simples agrado. Vou estar me aprofundando mais, como eu disse, e saindo da receita de bolo e usando os utensílios com sabedoria. Fica meu forte abraço. Bovado seja a nossa gloriosa Umbanda. Fiquem todos com Deus.